Música Música Nós conhecemos os momentos que passem De cada bênção e das lutas que mereçamos comigo Eu confio em que nós estamos Música Eu confio, vejo meu passado e confio Olho no futuro e posso caminhar Esclarecendo os meus passos Eu confio, posso crente e não desisto Correio de mim e aprendendo E cheio de fogo Sabas, mas sempre vai ser esse sal Estás colocando o caminho que estou aqui Da minha frente há desafios para mim Eu sei, eu sei Estás aqui Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, está aqui em mim Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei E por dia, por dia, finalmente, estou aqui Eu sempre, eu sempre Amém!